E quem tá com a gente hoje aqui mais uma vez, os Pingos nos Is, é o Paulo Figueiredo. Bem-vindo, boa noite, Paulo. Boa noite, Vitor, querido Zé, Ana, Fiuza, todos vocês que estão em casa. É muito bom estar aqui de novo no melhor programa de opinião do Brasil, né? Os Pingos nos Is são queridos por quase todos no Brasil, exceto pelos imbecis. E eu concordo com a frase do Alexandre de Moraes, na verdade do Humberto Eco, de que a internet deu de fato mais voz aos imbecis. Ela deu também mais voz aos psicopatas, e é bom que seja assim, porque antes o monopólio da imbecilidade ficava com a mídia, ficavam com aqueles que têm as tribunas, aqueles que estão nos tribunais, né? Os imbecis tinham o monopólio da fala, os imbecis tinham acesso a isso, tinham o monopólio da fala. Agora, está mais democrático, as pessoas elegem, não só os seus representantes, mas elas elegem também aqueles a quem elas querem ouvir. Então, os imbecis da velha mídia, destituídos desse monopólio, passam a ter, acho que sentem saudade. E as pessoas param de assistir a audiência dos veículos da velha imprensa, começou a se deteriorar, as pessoas passaram a eleger pessoas novas, que elas passaram a ouvir a sua opinião. Isso é muito bom. Isso é muito bom por quê? Por vários motivos, né? O principal deles é que a noção de quem é imbecil ou não, ela tem um caráter grande de subjetividade. Alguém, às vezes, pode achar que eu sou um imbecil e que as minhas opiniões aqui são imbecis. Se alguém, por um acaso, se por um acaso a hashtag Paulo Figueiredo imbecil virasse trending topics no Twitter, eu prometo que eu faria uma autocrítica. Mas o importante é que nós não devemos prender os imbecis. A imbecilidade não é crime, não há crime de imbecilidade no Código Penal. Mas e o que tem por trás disso? A verdade é que a frase, eu achei oportuno porque a frase do ministro Alexandre Moraes, revela uma mentalidade, ela revela uma noção, uma noção de superioridade, de arrogância, que está por trás desses caras todos. Essa é hoje a mentalidade da esquerda no Brasil em todas as áreas. Eles são os grandes tutores da verdade. Eles são os monopolistas da verdade. Quem não concorda com eles é imbecil e mais do que isso. Tem todos os direitos de achar que quem não concorda com eles é imbecil. O problema é que eles acham que essas pessoas precisam ser caladas. Essa mentalidade, uma mentalidade que o jornalista americano, nos pais do jornalismo nos Estados Unidos, infelizmente, um cara chamado Walter Lipman, ele traçou num livro que é muito famoso, que todo mundo lê na faculdade de jornalismo, chamado Public Opinion, Opinião Pública, onde ele diz que a mídia, que essa classe pensante, eles têm que ser os tutores da verdade para a sociedade. E se eles tiverem que mentir um pouquinho de vez em quando, para que a opinião pública não chegue às conclusões erradas, que assim seja, assim eles o fazem. E é isso que hoje em dia nós vemos. Figuras como o ministro Alexandre Moraes, eles acham que eles têm o monopólio da verdade, e se eles tiverem que distorcer os fatos, para que todos nós cheguemos às conclusões que eles acham que são certas, para que os imbecis, para que o Homer Simpson, como um âncora de televisão famoso chamou a audiência dele, para que o Homer Simpson não chegue às conclusões erradas, eles, os tutores da verdade, precisam, podem, se for necessário, distorcer os fatos. E o que fazem eles, a não ser distorcerem os fatos o tempo inteiro? É o tempo inteiro. Você vê nos processos penais todos deles, os processos são todos destituídos de substância, e completamente, e omitem os fatos importantes, chamam a atenção, mentem, descaradamente, como mentem no caso dos processos, no processo contra o Alan dos Santos, que a gente sempre fala aqui nos pingos, no caso do inquérito do fim do mundo, quantas mentiras não há nesse inquérito, por quê? Porque não importa. O importante é que eles ajam, como eles mesmos disseram, não me lembro se foi o Dias Toff, mas um dos ministros do SF disse, eles são os editores da sociedade. Essa visão de que eles são os editores da sociedade, eles determinam quem são os imbecis, eles que dizem que não vão se acovardar contra os imbecis, isso é uma mentalidade, essa é a mentalidade que está por trás de tudo que eles fazem. Em contraponto a isso, você tem a visão do presidente Bolsonaro, que deu uma declaração hoje sensata, uma declaração que, na verdade, destrói tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito dele. O que ele disse? A imprensa passa o tempo inteiro dizendo que o Bolsonaro é golpista, que o Bolsonaro quer uma ditadura, etc. Bolsonaro vira e fala, é o cara que está sempre falando sobre quatro linhas da Constituição, falando em liberdades individuais, e hoje diz, esse negócio de volta de AI-5 é uma bobagem, é uma maluquice, isso é uma coisa de um outro tempo, foi um mecanismo utilizado num outro momento. Então, contrastem o que a imprensa descreve como o tirano, que é o Bolsonaro, que está defendendo a democracia, e o que a imprensa defende, a velha imprensa defende, como o defensor da democracia, que na verdade é aquele que quer calar todos aqueles a quem ele chama de imbecis, que são aqueles com quem ele não concorda.